Música Isso aí pessoal do canal do Avião Estamos mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba Gravando a movimentação aqui no aeroporto da cidade Começou a chover pessoal Começou a chover aqui E eu estou gravando a movimentação ali Bom, está chovendo em mim também pessoal Deixa eu me retirar aqui um pouquinho Senão vamos olhar minha câmera Perdi até o avião Perdi até o processo Mas beleza então, abraço e até o próximo vídeo Valeu Segue a imagem do aeroporto E aí E aí E aí E aí Não, não, não... Tá, não, 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 não...